Beleza, pessoal? A pedido de algumas pessoas na internet, eu vou fazer um vídeo explicando, falando um pouco a respeito de tipos de pino, né? Ou bastão para baixar os positivos e negativos. São vários os tipos de pinos. Os mais comuns são os pinos de nylon. Eu tenho aqui dois modelos, um maior e um menor. O mais tradicional é esse daqui. O pino de aço. Pino de acrílico. Pino com ponta de PVC. Pino de madeira. E o pino de estanho. Eu vou falar um pouquinho, de forma bem rápida, sobre cada um deles e o porquê que eu tenho todos esses tipos de pino. O pino de nylon é uma ponta mais macia, o mais comum e o mais utilizado. Ele serve tanto para baixar positivos, para levantar também os negativos. Aqui são amassados bem leves, foram criados aí de forma só para que vocês possam ter ideia de como é utilizado. aqui simulando um granizo maior, mas bem levinho. Agora o outro já é um granizo maior. Eu prefiro um outro tipo de pino. Aqui eu vou trabalhar com pino de madeira, que tem uma ponta um pouco maior. Também bem funcional. Eu costumo trabalhar dessa forma. Eu tenho uma diversidade de pinos. Quando eu pego uma chuva de granizo, Dependendo do tamanho do granizo, o tipo de chapa, eu testo o primeiro trabalho. Faço um com pino, outro com outro e vejo qual se encaixa melhor. Não existe necessariamente uma regra. Eu percebi no campeonato lá de Martelinho algumas pessoas com muito tempo de experiência e com muito pouco recurso. Tinha alguns garotos lá com pouco tempo de treinamento, com pouco tempo de profissional, já eram granizeiros e conseguiram fazer um trabalho mais rápido e ainda melhor do que algumas pessoas com mais tempo de experiência. E eu notei uma das diferenças eram os tipos de materiais que as pessoas trabalhavam. Tem algumas pessoas que trabalham só com pino de aço. O pino de aço é muito resistente, muito pontiagudo, uma leve batidinha ele provoca uma marca. Ele é muito bom para levantar. Aqui eu vou simular um vinco. Um vinco bem fininho, ele é bom para esse tipo de trabalho. Ele levanta com muita precisão. Porém, sobraram alguns positivos. Já para abaixar, eu prefiro o pino de acrílico. Esse positivo mais pontiagudo que restou ali do pino de aço, eu prefiro o pino de acrílico porque ele não marca o verniz nem peça repintada. Se ele tiver com a ponta, a face de atrito bem polida, ele não marca. Mas eu já não gosto dele para levantar. Esse pino é um pino para acabamento na parte exterior. Quando é para levantar, eu prefiro o pino de aço. Tem também o pino de PVC. Eu conheço pessoas que só trabalham com esse tipo de pino. Na verdade, o corpo é de alumínio, mas quem faz o trabalho é o PVC. O PVC, ele também funciona bem para levantar, para abaixar os positivos, mas ele tem uma função mais específica. Por exemplo, quando eu tomo uma pancada no bico do capu ou na quina da porta, onde você tem o flangeamento, o rebodeamento por baixo, qualquer pancada nessa região vai provocar um positivo, que é a chapa de baixo se ressaltando. Aí esse pino é específico para isso. Esse e o de estanho. Eu tenho os dois. Eu, particularmente, prefiro o pino de estanho. Ele, para esse tipo de trabalho, ele é bem específico para isso mesmo. Para abaixar duas chapas e para trabalhar na parte exterior. Na parte inferior, ele não é bom porque a parte de baixo, como é mais fosca, mais áspero, acaba marcando o pino e depois ele reflete isso no verniz. Então, pessoal, eu acho que fica a dica, resumindo tudo isso que foi falado a respeito de pino, a dica é não fique de tolado apenas de um tipo de material, um tipo de recurso. Abra um pouquinho mais a mente, busque outros tipos de recurso, tenta olhar do lado, o que as pessoas fazem. Às vezes, uma pessoa tem um desempenho melhor, não só por ser um profissional melhor. Às vezes, ele faz um trabalho melhor porque ele tem um recurso mais apropriado para aquele tipo de trabalho. Então, a dica é procure conhecer a diversidade que existe no mercado. Hoje, tem diversos tipos de materiais e cada um tem uma função mais específica. Está certo, pessoal? Só mais uma dica em função de algumas pessoas que têm perguntado. Então, agradeço a todos que estão assistindo nossos vídeos. se inscreva no canal e caso você tenha alguma dúvida e gostaria que nós fizéssemos um vídeo específico da sua dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí